Olá a todos vocês, uma boa noite. Eu venho aqui fazer uma transmissão, uma live. É um assunto, senhores, que eu estou estudando e voltando um pouquinho agora para o lado do Antigo Testamento. Vai mexer um pouquinho com a questão judaica, mexe um pouco, mexe um pouco também com a crença de algumas pessoas concernente ao Antigo Testamento e também concernente a algumas visões que algumas pessoas têm de alguns personagens bíblicos. Bom gente, sempre se ouve que Deus escreveu porque as pessoas dão crédito, creem, têm fé na Bíblia porque falam que é o único livro o qual Deus escreveu. Não que Deus escreveu toda a Bíblia. Mas se diz que pelo menos Deus escreveu mandamentos. Todo mundo que é cristão, que é judeu, vai afirmar, vai alegar que realmente Deus foi o ser o qual escreveu os dez mandamentos. Até eu teve uma novela aí, falava acerca dos dez mandamentos. Teria Deus escrito os dez mandamentos? Olha só que pergunta interessante. Bom, uma boa parte vai dizer que sim, Deus escreveu os dez mandamentos. Aí vem uma perguntinha. Onde está o registro? Olha só, atenção aqui. Onde está o registro que Deus escreveu? Preste bem atenção. Dez mandamentos. Onde? Veja bem. Se sabe que a maior parte da historicidade concedente a mandamentos está no livro de Êxodo, certo? É Êxodo e Deuteronômio. Porém, existe uma divergência no registro de Êxodo junto com Deuteronômio. Se as pessoas forem visualizar as duas narrativas, encontrará muitas diferenças. Aí eu não vou dizer que é dez, vou dizer que é muito mais. Bom, o vídeo sobre a comparação, as problemáticas que existem entre o livro do Êxodo e o livro de Deuteronômio, depois eu farei uma live com vocês aí. Aí a segunda pergunta que eu falei, deixa eu pegar meu esboço aqui para facilitar o meu raciocínio. Dizem que Deus escreveu os dez mandamentos. Mas será que isso é verdade? Segunda pergunta. O fato de estar escrito isso na Bíblia é garantia de uma verdade? Ou seja, que Deus escreveu os dez mandamentos? Se Deus escreveu os dez mandamentos, por que não fez isso antes das outras leis escrita antes mesmo de Moisés, como a arqueologia comprova? Ou seja, eu me refiro a outras leis bem que antecedem essa visão dos dez mandamentos, como as leis do Código de Urukajina, que é uma, que é de 2380 a.C. o Código de Urnamu, que é de 2050 a.C. a lei de Eshnuna, que é de 1930, e o mais conhecido é o Código de Ramurá, que é de 1790, que ainda antecede, vamos colocar assim, as leis de Moisés. Ou seja, então Deus passa-se várias nações, passa-se vários povos, com as suas leis politeístas, ou seja, vamos colocar aqui de 2380 a.C. vamos colocar que Deus já existia, tem que dizer que Deus já existia, senão Deus é criado. Então Deus já existia. Aí Deus, não sei o que acontece com ele, ele fica de boa, ele fica quietinho, aí vários povos, né, de descobertos arqueológicos, tá, tô falando de ciência agora, aspecto científico, tá. Aí a arqueologia descobre várias leis, outros povos, menos, lógico, menos os dez mandamentos da Bíblia, né, o início não achava arqueológico concedente a isso, isso só está na Bíblia, em nenhum outro lugar, aí o Deus da Bíblia vem, chega lá, já impõe a sua leidão, espera passar o tempo, aparece Moisés, ele vai lá e dá os dez mandamentos, olha que maravilha, esse é um Deus lindo, né, o Deus da Bíblia é um Deus lindo, um Deus maravilhoso. Continua as perguntinhas, quais eram esses mandamentos? Quais eram os mandamentos, né? O que foi escrito nas tábuas foram apenas os mandamentos? Aí eu pego a primeira perguntinha, senhores, muito básica, é ex do 2412, que eu faço a seguinte pergunta, como coube em duas tábuas a lei e os mandamentos? Olha o que eu estou colocando. Como que coube a lei e os mandamentos? São duas coisas aqui, não é uma coisa só, não. Lei e mandamentos. Como coube? Olha o que diz o versículo aí, aí minha pergunta, que lei era essa? Quais eram os mandamentos? Ex do 2412 diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, vírgula, e a lei, vírgula, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Então Deus escreveu, lei, mandamentos, para que Moisés ensinasse ao povo. Eit le roti raven, ve ratorá, ve ramitzi vá, axer, betaviti le rotan. Bom, essa expressão que está aí no hebraico, então minha pergunta, apesar então nas tábuas existiam apenas os mandamentos, e só a lei. Aí vem a pergunta, senhores, e quais são os dez mandamentos? Ah, professor, aí é fácil, os dez mandamentos, o senhor encontra lá, em êxodo 20, mas quem disse que êxodo 20 são os mandamentos? Quem? Quem disse que êxodo 20 são os mandamentos? Bom, algumas pessoas querem alegar, aí eu escrevo assim, quais foram as palavras que Moisés escreveu em êxodo 24, 4? Olha só o que diz êxodo 24, 4. E Moisés escreveu todas as palavras do senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou o altar ao pé do monte, ao monte, doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel. Ou seja, onde que estão os dez mandamentos aí? Quem é que me prova que nas tábuas de pedra estavam os dez mandamentos de êxodo 20? Quem me diz isso? Quem? Quem me prova isso? Alguém pode me provar que realmente lá estão, nas duas tábuas, eram os dez mandamentos de êxodo 20? Por quê? Porque o contexto, senhores, isso que eu estou colocando aqui, para os senhores entenderem o raciocínio, dentro do contexto, só pode ser todo o anúncio desde o capítulo 20. Mas será que foram os dez mandamentos? Não. Pois foi Deus quem escreveu, segundo a Bíblia. Então, quando diz que Moisés escreve, eu vou voltar aqui ao versículo 24, 4, Moisés escreveu todas as palavras do senhor. Quais são todas essas palavras do senhor que Moisés escreveu? Então, você vai ter que pegar, se está no capítulo 24, você tem que pegar todo o contexto, quando Moisés está lá no Monte Sinai. Então, todo o contexto é o capítulo 20. Logo, o capítulo 20, que todo mundo acha que são os dez mandamentos que estavam na tábuas de pedra, está errado, senhores. Estão equivocados pelo contexto. Estão entendendo agora? Então, o que Deus escreveu? Não sei. Se alguém puder me provar o que Deus escreveu. Ah, mas Deus escreveu mandamentos. Então, vamos lá. Deus escreveu mandamentos? Quais foram esses mandamentos? Estão entendendo o raciocínio? Quais foram? Que mandamentos são esses? É para as pessoas expressarem. Eu falei, pesquisem que é bom. Continua o meu raciocínio aqui. Afinal, foi Moisés ou Deus quem escreveu nas tábuas? Olha que pergunta simples. Para você que tem fé agora. Uma perguntinha básica. Para você, quem foi que escreveu nas tábuas? Vamos contar assim, os mandamentos. Eu vou ler para os senhores aqui, que diz, Êxodo 34, 28, que diz assim, E esteve Moisés ali com o senhor, quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu, Moisés, escreveu nas tábuas as palavras do conserto, vírgula, os dez mandamentos. Agora eu faço novamente a pergunta para os senhores. Quem foi que escreveu os dez mandamentos? Foi Deus ou foi Moisés agora? Deus é uma coisa, Moisés é outra. Segundo Êxodo 34, 28, quem escreve os dez mandamentos é Moisés. E aí? No próprio contexto aí, em Êxodo capítulo 31, olha o que nós, eu vou ler aqui. Segundo Êxodo 34, 28, o que Moisés escreveu foram os dez mandamentos. Mas será que isso procede? Será que em Êxodo, está escrito em Êxodo 34, 28, preste minha atenção, que lá está escrito lá, os dez mandamentos, as dez palavras. Mas será que realmente foram os dez mandamentos que Moisés escreveu? Vou continuar meu observação aqui. Segundo o contexto do próprio capítulo, segundo o contexto, o que Moisés escreve são as palavras do conserto de todo o contexto, como se vê nos versículos 10 ao 26 do capítulo 34. Tanto que o versículo 27 do capítulo 34 enfatiza o que Moisés deveria escrever. Olha o que diz o versículo 27 do capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito com o certo contigo e com Israel. ou seja, tanto que a palavra conserto, ela vai aparecer por mais três vezes num único capítulo 34 do êxodo. Então o que Moisés escreve não são os mandamentos, é o conserto. Ah, mas por que então está mandamento, professor? Porque isso é uma questão do editor, do escritor da narrativa. Ele acrescentou esse detalhe para todo mundo saber que Moisés escreveu mandamento, mas Moisés escreveu mandamento, coisíssima nenhuma. Por quê? Por quê? Quando Deus fala para Moisés, quando Moisés quebra as tábuas, aí Deus fala para ele, sobe novamente o monte, prepara as tábuas, porque você vai escrever os mandamentos conforme os primeiros que eu te dei. É assim que está escrito? Não, senhoras. Êxodo 31, capítulo 31, versículo 1, diz assim, Então disse o senhor a Moisés, lavra-te duas tábuas de pedra como as primeiras e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Aí agora vem a pergunta, quem está certo? Êxodo 31, 1, que afirma que a segunda vez que Deus vai dar os mandamentos é Deus quem escreve ou Êxodo 34, 28, diz que é Moisés quem escreve? E agora, senhoras? Existe contradição aí dentro da Bíblia ou não existe? Um abraço, até a próxima aí. Tchau, tchau.